Senador, relatado tudo o que aconteceu, que tipo de providências a sua espera que sejam tomadas agora? Bom, primeiro, os acontecimentos dessa madrugada de 4 para... desse dia 4, madrugada, para o dia 5, foram gravíssimos. Amanhã, nós iremos tomar um conjunto de providências. Primeiro, nós iremos procurar o Ministério Público Federal, a doutora Natália Muriel, para relatar o ocorrido e apresentar uma representação sobre os notórios acontecimentos dessa noite, madrugada, de 4 para 5. Depois, nós iremos também procurar a Polícia Federal e, antes da Polícia Federal, entraremos em contato com o Sr. Ministro da Segurança Pública para que determine a Polícia Federal as providências necessárias para a investigação do ocorrido. O ocorrido não foi um fato qualquer, foi um fato contra um senador da República, candidato ao governo do Estado. Iremos nos reportar da mesma forma ao Sr. Presidente do Congresso Nacional, visto que se trata de um membro do Congresso Nacional Brasileiro. E, por fim, eu espero, nós esperamos, do Sr. Governador do Estado, que é o responsável comandante e chefe das Forças Operacionais da Segurança Pública do Estado, que garanta para um senador da República, a quem não se trata, se é pelo que faça, é o governador do Estado, aquilo se trata não somente de um candidato, se trata de um senador da República que concorre a um pleito democrático que garanta para ele a segurança necessária desse pleito. Serão estes o conjunto das providências que tomaremos amanhã pela manhã. Candidato, qual foi o sentimento nesse momento? Um sentimento de angústia e aflição e de impotência. Minha esposa foi seguida por um veículo descaracterizado e que teve, em um momento, até uma arma apontada para ela, porque foi tomar satisfação porque aquele veículo estava seguindo ela. As notícias e, até ainda pouco, toda a esquina ao redor da minha casa com veículos descaracterizados, fomos buscar no sistema. São veículos da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É inadmissível o Estado, a força do Estado, em um processo que nós estamos vivendo de eleição, se utilizar desse instrumento para intimidar a nossa candidatura. Então, minha esposa está muito abalada, nós estamos muito abalados e vamos tomar as providências, conforme ditas pelo senador Randolph amanhã, para tentar normalizar esse momento, essa quadra difícil que nós estamos vivendo no dia de hoje. Prefeito Clécio, qual é a principal preocupação? Acho que são duas preocupações. A primeira é em saber que o aparato de segurança pública do Estado, que deveria estar a serviço do cidadão, está sendo usado para perseguir, coagir, intimidar um candidato que é da oposição. E a segunda é de que nós suspeitamos que estava em curso uma armação para criar um fato político para mudar o resultado, para interferir no resultado das eleições. E não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu. Aconteceu em Santana, por exemplo, numa eleição de prefeito, uma armação lá no motel, que mudou o resultado da eleição. Essa é a minha preocupação. Ok.